Qual é, Tezinho? Fui num baile ali e vi as meninas dançando tudo igual, boy Aí eu falei, pô, parece um bloco, o bloco que eu conheço é o bloco da Armaldita Aí eu trouxe uma novidade, tá ligado, boy? Bloco da Armaldita presente no baile Conheci o bloco da Armaldita aqui no baile é sensação Embraçada na onda de lance, copão na mão Então dança com as amigas, teste de coordenação Vai, atenção, menina, descendo o cubo setão E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, chão, vai E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, vai E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, chão, vai Aqui no baile ela tão louca, vai desce mostrando a popa E aonde que ela passa, ela vira sensação E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, só o bloco da Armaldita, hein? E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão Mas pra as malditas dançar ela tem que ficar embrasada, viu isso boy? Então desce o combo de Jack que ela vai dançar melhor, hein? E pra ver ela muito louca vai desce o combo de Jack E pra ver ela chapadona vai desce o combo de Jack Que as malditas sobe, as malditas desce Ar maldita sobe, a maldita desce vai Ar maldita sobe, a maldita desce Ar maldita sobe, a maldita desce vai E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão Mas pra as malditas dançar, ela tem que ficar embrasada, viu isso, pô? Então desce o combo de Jack que ela vai dançar melhor, hein? E pra ver ela muito louca, vai desce o combo de Jack E pra ver ela chapatona, vai desce o combo de Jack E as malditas sobre, as malditas desce, as malditas sobe Ar maldita desce, vai Ar maldita sobe E aí Legenda Funk, original